Música Em Blumenau, uma audiência pública reuniu cerca de 160 pessoas para discutir a situação de moradores atingidos pela implantação do Parque Nacional da Serra do Itajaí, de preservação integral. A área existe há quase 20 anos. Ao todo, são 9 municípios que estão inseridos na área de preservação nacional. Isso somando cerca de 50 mil hectares. E para se ter uma ideia do volume de pessoas, somente em Gaspar, no Vale do Itajaí, são aproximadamente 600 famílias prejudicadas. E até hoje, apenas uma foi indenizada. Assim como esse grupo de famílias, as de outros municípios que tiveram os terrenos particulares considerados como de preservação, esperam até hoje uma definição das áreas privadas, já que ainda não foram indenizadas. Os moradores também ficam impossibilitados de produzir, cultivar, construir ou fazer qualquer alteração na área sob risco de serem processados. O presidente da Associação de Moradores do Alto Gaspar, município de Gaspar, fala sobre a falta de posicionamento do governo federal sobre o assunto. Prejudicou toda uma gama de produtores e madeireiros que faziam o reflorestamento. São milhares de pés de pinos e de eucalipto que tem na área. E eles não puderam mais mexer em nada, em nada. E ninguém foi indenizado por isso. O deputado Ivan Nats, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, proponente da audiência pública, destacou que o encontro tem como objetivo reunir mais subsídios para exigir da União uma ação efetiva, já que existe uma proposta de transformação da área de preservação integral para preservação sustentável. Assim, os proprietários podem usufruir dos terrenos legalizados com escritura pública. O que não pode fazer é aplicar a lei sobre essas pessoas e, sem ao mesmo tempo, indenizá-las, sem lhe dar o direito à indenização competente. Então, é um grave problema de Santa Catarina. E, de verdade, eu espero que esse debate movimente Brasília. Ou para a gente mudar a categoria do parque, ou para que a Brasília faça a indenização respectiva. Já o deputado Osmar Vicentini lembrou que, antes da implantação do parque, já mobilizava moradores para evitar a instalação da unidade de conservação. Para o parlamentar, a expectativa de receber indenização pelas áreas incluídas na área de preservação não deve se tornar realidade. Isso tudo será encaminhado. Vamos levar junto com os prefeitos da nossa região, que já se pontificaram a participar, entregar esse imóvel ao pessoal do Ibama, do Anselmo Bio e também ao nosso presidente Bolsonaro. Outro problema está no prazo legal para recorrer ao Poder Judiciário. Quem ingressou logo no início também sofre o efeito da prescrição do prazo. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei apresentado por um deputado federal catarinense, com o objetivo de alterar a área de preservação integral para a área de preservação sustentável, como floresta nacional. O que garantiria a permanência dos moradores com a condição de que possam desenvolver práticas sustentáveis na região. Legenda Adriana Zanotto